Tem Maria subindo a ladeira do muro, com o bolo de água na mão Tem Maria esvaneando dinheiro, continua a vida gastando um montão Tem Maria que vai pro pagode, o samba sacode o seu coração Tem Maria da penha de luz, da glória e da graça e da conceição Tem Maria no final da feira, cantando dentro da laranja e irmão Tem Maria pedindo socorro, sem medo de denunciar a agressão Tem Maria que tá no poder, tem Maria que não tem o pão Tem Maria que é entidade, a fé que preenche o nosso coração Maria de todas as cores, Maria de tantos amores Maria divina, a mãe protetora, Maria rogai por nós Maria mulher de verdade, Maria de todas as idades Maria, Maria, Maria sou eu, sou você, somos nós Maria, Maria de todas as cores, Maria de tantos amores Maria divina, a mãe protetora, Maria rogai por nós Maria mulher de verdade, Maria de todas as idades Maria, Maria, Maria sou eu, sou você, somos nós E aí Salve as mulheres, salve Maria Salve todas as mulheres Bacana, bacana.